Olá pessoal, aqui é o Tiago. Pessoal, bora lá então continuar do ponto em que parámos no último episódio. Sofremos uma emboscada da WLF. E agora estamos então a tentar fugir aqui do complexo das instalações deles. E... Procurar o Tommy, talvez. Vamos ver o que é que se vai passar neste episódio, tá? Bora lá então continuar. Desde já peço para vocês deixarem o vosso likezinho no vídeo. Se são inscritos, são inscritos. Se são novos por aqui, gostaram do conteúdo, inscrevam-se. Deixe-me ver se há para aqui alguma coisa. O que temos? Alguma coisa? Não, está lá. Olá? Onde está a controla de Adrian? Vamos falecer. Eu não estava à espera que tivesse ali outra. Eu estava à espera destes dois. Não de mais pessoas ali. Enfim, vou continuar, bora. Sim, eu sei. Sim, eu sei. Tá. Onde está Adrian? O que é? O que é? Ei, você também. O que é? O que é? O que é? Você viu algo? Não. Cova essa piscina. Eu vou ver aqui. Estão segura que ela não está na rua? Como ela chegaria lá? Não sei Ele foi chamada? O Reg foi para a Capitão É uma novidade em The Last of Us Parte 2 O facto de nos podermos esconder debaixo de coisas Algo que eu já tinha visto nos trailers E no Neil Druckmann Que é um dos criadores de The Last of Us O meu diretor Ele já tinha dito que poderíamos fazer isto com ele E como podemos também fazer aquilo de andarmos escondidos Deitados no meio das ervas Onde é que eles andam? Aqui está um Ali estão dois Vamos tratar do que ficou sozinho Estão acertando Se eu quiser ovir Há de Há Alegria Alegria Deixe o Inferno Alegria 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 Onde estão os outros dois? Os outros dois parece que foram para lá Portanto estamos tranquilos e podemos avançar Calma E aí? Boa Está tudo Boa Boa Dina Repare isso por acaso dava para virar Mas ok Bora lá continuar O que é isso? O que é que ela estava a dizer? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Peço imensa desculpa É a minha ventinha que está a funcionar Está extremamente calor Estão 40 graus aqui Onde eu moro É impossível estar a gravar sem algo para me refrescar A sério Está um calor mesmo Incrível Eu tenho Eu tenho Vamos lá 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 Continuar aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Deixa eu escolher aqui a casa Está cheio Está visto por aqui Não há nada não Boa Ui tanta coisa boa meu Tanta coisa boa Muito bom Tens 60 suplementos Ei Calma Ok já dá para fazer alguma coisa aqui Isto já temos 25% de saúde Precisidade de movimento do modo escuta Preseverança E espera espera O que estás a fazer Tiago E depois temos ali Improvisa todos os objetos em metade do tempo E improvisação de silenciadores Isto é muito bom Boa Clareza do modo escuta Os inimigos vistos no modo escuta Aparecem mais claramente Mantém para mim ir a R1 para 100 inimigos por perto Através de paredes Dantes que seriam letais Noutras circunstâncias Estas são apenas com pouca saúde Dará uma oportunidade de fuga Ok Isto também parece bem Vamos lá Improvisar mais rápido E ficamos sem nada Ok Receita para silenciador Desbloqueada Improvisar Boa Isto dá muito jeito Ok É Acho que estamos bem Ok Veja isso Ela é uma de elas Então vou cair ela Oh! Espirar todas estas altas edificações Daqui Ok Vamos pegar a Lia Hum 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 Aqui não há nada pois não 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 Agora temos de a pé Você está bem? Sim Eu pensava que eu estava f*** lá atrás Ah Obrigado pela salvagem, por favor Agora temos de a pé porque Infelizmente mataram-nos o cavalo Então, esses são os wolves Estão realmente armados Sim, são armados Você acha que vão ser assim muitos deles? Tommy disse que isso era uma possibilidade Ele não muda nada para você? Não 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 Trata um olho para as patroles Há um monte que me tentando cobrar por aqui Quanto? Há muito, eu passei também, mas tenho um sentimento de guerra E uma vez que eles percebem que estamos fora da escola e que nós matamos seus amigos Eles estarão em força procurando por nós Eu não acredito que eles atacaram assim Estas pessoas não são como nós O que se fossem refugiados? O que se... eu não sei, tínhamos intel que precisavam Não parece que eles se importam disso Pois, eu não parceiro sinceramente Os cenários estão muito bons Mesmo a sério Boa 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 Vai, põe a garrafa Passe encontrarmos por acaso casas no caminho Vamos ter de explorar não? Olha ai Estás a gozar ou o que? Estás a brincar comigo ou o que? Alcool Bem visto Nós vamos de lá De novo Dino Vem sozinho Venha Vem cá Sim Vem para a sâmpla Vem para você Vem para não Resorte-me Eu tentei enfrentá-lo corpo a corpo porque parecia que tínhamos ainda o martelo Afinal nós já não tínhamos o martelo Podia ter sido uma má decisão Acabou por correr bem Está fechado Álcool Olha Olá Olha O que está aqui Fui mordido A Tina morreu Há algum tempo que andávamos a embebedar-nos nas nossas patrulhas Este posto era uma Não havia infectados nem cicatrizes E é longe de tudo O irmão dela faz aguardante Por isso bebíamos e falávamos Isto durou meses Estávamos a Deambular pela mercearia Quando os corredores nos surpreenderam Digam ao irmão dela que eu lamento Eu tentei salvá-la Digo à minha mãe que a amo Então o Chevy era este Idiota que se transformou Grande idiota Bom Vou sair daqui Está à vista Eu nem sei para qual termos de ir Sou sincero Que é isto Provavelmente Não há de ser para aqui Espera Mas se viu o mapa Aí já não me lembro Enfim Por que eles não mataram você e Tommy quando eles tinham a chance Não sei Parece recluso Talvez Talvez O que? Pode ser que você não era quem eles estavam procurando Então eles te deixaram Então Para lá Vamos ao kit médico Isto Agora faz mais um Tá Eu vou explorar aqui esta pousada Eu vou explorar aqui esta pousada Amigos O que foi o nome da garota na nota? A pessoa na estaciona de televisão? Sim Ela era a pessoa Ela era a pessoa com a corda? Não A única coisa que eu me lembro sobre ela Era o filho de ela chorando sobre aquele cara sadista Quando eu a cortei ele Então Então Como você quer lidar com ela? Eu não sei o que ela sabe Eu vou descobrir onde os outros estão Você vai perguntar por que eles fizeram isso? Sim Sua amiga Obrigado Alguma dessas Memórias de coisas que Joel disse sobre o seu passado? Nada novo Quais são as chances que ele Ficou coisas que você não conhece Oi Ele não Não estava muito grande em compartilhar Eu acho que Eu acho que Eu acho que Provavelmente não sei mais sobre todas as pessoas que Joel cruzou Hum O que você está fazendo com isso? Está caído O que você está fazendo com isso? O que você está fazendo com isso? O que você está fazendo com isso? Agora o que você está fazendo com isso? O que você está fazendo com isso? Agora o que você está fazendo com isso? Essa é a respeito Será que é uma hora? Eu estarei em um tempo. Calma Vive Fomos roubados ontem à noite Foi o Jimmy Espero que tenha agido por conta própria Se estiverem a passar por dificuldades falem comigo Preocupe-me contigo e com o teu filho Agora mais que nunca Temos de olhar uns pelos outros Já há criminosos que cheguem a controlar a cidade Não estava outra coisa ali escrita Continuando O quarto do filho da Vive Acho que era Vive o nome da senhora E aqui é o aeroporto dela As minas de proximidade explodem Ah é uma mina de proximidade Ok Por acaso no The Last of Us No The Last of Us Parte 1 Não usava minas de proximidade Não Acho que não são grande coisa São! Quer dizer, são se estamos à espera de um ataque Agora Olha, olha É de qual? É de qual? É verdade esta? Enfim, aparentemente não dá Talvez se recarregando a arma estava para apanhar mais Afinal, não Bom, não interessa Valeu a pena Pensou em virmos aqui Apanhamos uma mina de proximidade Uma nova arma Se não viéssemos aqui Se calhar não Foi custa? Bom Já vimos tudo aqui igual vamos subir lá acima Vamos ver se lá em cima há uma coisa Interessante Tentar não perder muito tempo aqui Mas como eu já disse Vocês já devem estar cansados de me ouvir É extremamente importante Nós explorarmos neste tipo de jogos Aqui não há nada Aqui também está tudo fechado, enfim não há mais nada Vamos continuar o nosso caminho E há de ser para onde? Para cá? Qual é o caminho que temos de seguir? Será que é lá por cima? Calma Quanto velho você acha que isto é? As regras devem ser seguidas Provavelmente colocá-las logo depois de tudo irá com a WLF O que é o senhor? Primeiro, o FEDRA E depois as regras É necessário ter permissão para deixar a zona atribuída O recolher é obrigatório manter-se-á Boa pergunta A questão aqui é Onde é que nós temos de ir? É que eu agora estou completamente perdido Eu agora não consigo acessar o mapa meu? Porquê? Será que eu estou a fazer alguma coisa mal? Se calhar estou Se calhar estou Nós treino Não estou a perceber isto Deve ser para cá Deve ser para cá Se calhar E aí não consigo empurrar isto E aí não consigo empurrar isto E aí não consigo empurrar isto Deve ser para cá Deve ser para cá Deve ser para cá Deve ser para cá Não consigo empurrar isto Deve ser para cá Deve ser para cá Não consigo Deve ser para cá Deve ser para cá Khaled? Adeus amigo Volta sempre Não vai voltar Já não vais voltar não senhor Já eras Falta um O que é o jogo aqui? Caluda Isto é o que estou a fazer Calma Não gosto mais do ferro Ok está a ir para lá Também Não se preocupa Não se preocupa Não se preocupa Perci jurisprudência Ok Bem chegado teatro Falta mais alguém Acho que está tudo certo Acho que está tudo Acho que está tudo Ela disse acho que não Acho que sim Mas ok Você reconhece algum deles? Não Mano A QZ é muito grande É muito grande Você acha que as ruas estão espalhadas por toda ela? Eu espero que não E Aquela senhora da foto E vamos ver o que é que se vai passar mais Ok Espero que tenham gostado do episódio Como sempre Para vocês deixarem o vosso like Que ajudem-me no seu canal Se puderem também partilhar com amigos e família Agradeço a nós por aqui Inscrevam-se Se terem acesso a vários conteúdos Muitas séries e muitos gameplays Ativem também o sininho com duplo clique Para receber notificações Cada vez que eu gostar um vídeo novo aqui no canal Amanhã não faço ideia do que vai aqui sair Passem por cá que algo vai sair Algum vídeo vai sair Este foi The Last of Us Part 2 Obrigado pessoal Até à próxima